Tenho 50, nasci em Lisboa, em São Jorge de Arroes, mas fui logo de seguida para Angola. A minha família, os meus pais nasceram em Angola, os meus avós maternos também nasceram em Angola. E, portanto, cresci em Luanda, a maior parte do tempo que estive em Luanda. Vim para cá, vim para Portugal definitivamente em 75. Eu cresci com os peruteus, portanto, com a parte materna, com o meu tio. O meu tio tinha já uma escola, já estava em Angola, com o meu avô, que foi considerado, numa votação em Angola em 72, 73, o melhor jogador de Angola de sempre. Cresci com eles, cresci no meio do Sporting, e ia aos jogos com eles, ao Estádio dos Coqueiros, desde sempre. E, portanto, desde sempre fui Sportinguista, acompanhava os jogos, depois em Portugal não havia televisão, portanto, acompanhava pela rádio. Lembro-me das equipas já da parte final dos anos 60, que já acompanhava com muita atenção os relatos. E depois, então, aqueles inícios dos anos 70, era constante, não é? Era uma, digamos que, um dos passatempos do fim de semana era ouvir os relatos do Sporting. Eu representava o Sporting em Luanda, sempre gostei de representar o Sporting. Já tinha representado o Sporting cá, na equipa de júniores, em 80, 81. Mas nunca pensei, nunca pensei que mais tarde pudesse vir a ser treinador, e agora que fosse candidato a Presidente do Sporting. Não, não, não era, não foi, não era um sonho de criança ser Presidente do Sporting, mas ser, sim, representar o Sporting. Isso sim. Isso sempre, porque lá em casa, crescer naquele meio, não é? Em que se falava tanto de futebol, em que toda a gente vidrada com o Sporting, mas não só no futebol, porque, de facto, a primeira modalidade que nós fomos obrigados a fazer foi natação. Todos nós. E eu, ainda hoje, passei isso para as minhas filhas. A única modalidade que somos obrigados é a saber nadar. Aprendemos a nadar, e depois vêm todas as outras, mas... Joguei hockey, basquete, and ball, fiz várias coisas, atletismo, portanto, muita coisa pelo Sporting. Curiosamente, quando vim para Portugal, trazia uma carta de recomendação da secção de atletismo, mas não era, de facto, a minha modalidade, para vir para o Sporting Clube Portugal. Vinha com uma carta de recomendação do Sporting Clube de Luanda. Tenho a ligação ao meu tio, evidente. Ele tinha uma escolinha de jogadores no Estádio de São Paulo, em Luanda. Foi lá que comecei. Foi a primeira vez que joguei num campo tão grande. Para mim era um campo tão grande, era um campo de onze. Era uma coisa enorme, apesar de, claro, se dividia o campo em campos de sete, mas era uma coisa enorme. Agora nunca vi, e só me lembro de ver imagens do meu avô ter fotografias, porque o meu tio começou a jogar com o meu avô. O meu avô jogava sobre o lado esquerdo, até lhe posso contar uma história curiosa. Apesar do meu avô ter sido considerado o melhor jogador de Angola, o meu avô dizia sempre que o melhor jogador de Angola era um senhor chamado Telmo Vaz Pereira. Lembro-me perfeitamente. E vim a saber muito, agora, quando fui treinador do Quaresma, do Ricardo Quaresma, que o Telmo Vaz Pereira é o avô do Quaresma. O mundo é, de facto, é pequeno. Lembro-me dessas histórias todas, cresci nesse ambiente e tenho algumas saudades de ir ao futebol, ao estádio dos coqueiros, ver o Sporting de Luanda e outras equipas que vi jogar em Angola. Lembro-me quando o Sporting foi campeão, quando foi campeão contra a União de Leiria, no último jogo, também tenho momentos menos felizes, aliás, vim-me embora. Há momentos também que são momentos marcantes pela negativa. O meu ídolo de criança era o Vítor Damas, porque eu era o mais novo e, portanto, a maior parte das vezes os mais velhos obrigavam-me a jogar à baliza, não é? Lá em Luanda, o que se diz, é o Candengo, o Candengo é o mais novo e, portanto, eu era obrigado a jogar à baliza e o Damas era o meu ídolo e lembro-me de um jogo contra a Académica, o estádio Alvalado foi um momento, empatámos 3-3, foi um momento em que o Damas acabou por sair do Sporting, foi um momento para mim que marcou-me pela negativa. Agora, aquelas vitórias, lembro-me um jogo contra o Futebol Clube do Porto, ganhámos 5-1, a perder um zero, marcou o Cobilhas, lembro-me que o Chico Faria fez um grande jogo. Portanto, lembro-me dessa altura, porque toda essa altura eu ia aos jogos. Deixei mais de ir, quando passei a ser eu próprio jogador profissional. Portanto, eu fui júnior do Sporting em 80-81, depois já estava na faculdade, tinha entrado em económicas e passei a ser jogador profissional e passou a ser quase incompatível continuar a ir constantemente aos jogos, mas evidentemente, como é público, aliás, sempre me assumi como Sportingista e continuei a acompanhar o Sporting, mas esses momentos foram os momentos para mim mais marcantes. Aquela equipa com o Jordão, com o Manuel Fernandes, com o Caetá, foi, digamos, equipa que eu vi jogar e que gostei. E cheguei a defrontar, fazíamos jogos estranhos contra eles e, bem, o Jordão era fantástico, pura e simplesmente fantástico. Estava, curiosamente, o futebol a começar, o futebol era iniciado, eu era júnior, o futebol era iniciado, já era o talento que é, já não dava a bola a ninguém, carnava a bola cá atrás, levava até lá à frente. Pronto, são momentos interessantes. Aquele estádio antigo, o peão, irmos ver os jogos para o peão, ainda não havia a bancada nova, depois é que se fez a bancada nova. Foram momentos, momentos muito, pronto, que aguardo e que... Não é que eu seja saudosista, porque não o sou, mas aquele ambiente era um ambiente diferente. Lembro-me perfeitamente quando era júnior, eu estava no 12º ano, não podia ir aos treinos todos, o Marinho era o nosso treinador e o Marinho facilitava-me, facilitava-me ali as coisas, deixava-me ir às aulas e fiz, e claro, passei o ano, foi bom. Consegui conciliar as duas coisas e entrei nesse ano na faculdade. Todo esse ambiente era um ambiente fantástico. Então, vamos lá, vamos lá.